Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitar e seja muito bem-vindo a mais um Geek Publicitar em vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar da polêmica dos consumidores que acusaram o McDonald's de propaganda enganosa com o McFlurry em abenta. Vamos falar também do Paris 6 que ofereceu uma noite de estrela para a consumidora que foi arrastada na frente do restaurante pela enxurrada em São Paulo e ainda vamos falar do processo criativo do design das novas embalagens da Coca-Cola. Então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai chamar os 3 destaques dessa semana no blog Geek Publicitar. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicitar dessa semana ficou o post. O processo criativo das novas embalagens da Coca-Cola. A Coca-Cola acabou de anunciar aqui no Brasil o novo design das suas embalagens que vai seguir um padrão global. E como será que foi feito esse processo criativo para que as embalagens da Coca-Cola do mundo todo pudessem ter o mesmo aspecto e funcionar bem em todos esses lugares? Foi atrás disso que a gente foi então nesse nosso post. Primeiro vale lembrar que foi um trabalho feito em muitas mãos. Tantas mãos que a Coca-Cola fez questão de deixar reservado o nome das agências todas envolvidas no processo. Mas a empresa disse que foram mais de 6 agências de diferentes países do mundo. E uma coisa bastante interessante é que quem coordenou esse trabalho todo foi a Cristiana Greter. Que eu não sei se é assim o sobrenome dela, me desculpe se eu errei. Que é a diretora global de capacitação em design da Coca-Cola. No nosso post a gente conta etapa por etapa. No final tem um vídeo que é esse que vocês estão vendo aqui atrás e que eu também vou colocar aqui do lado. Onde ela explica um pouco de cada um dos processos. Assume os erros que a Coca-Cola veio cometendo no design ao longo do tempo. Então assim, é um post bacana, é um vídeo super bacana. Vale a pena você ver. Se você gosta de design e tem interesse nesse assunto. Eu recomendo bastante que você veja porque é um rebranding de uma das maiores marcas do mundo. Com o segundo lugar ficou o post. Paris 6 oferece noite de estrela a cliente carregada por enxurrado em São Paulo. Essa semana aconteceu uma das coisas mais malucas que eu já vi nos últimos tempos. Que foi o fato de uma cliente do Paris 6 ter sido levada pela enxurrada quando tentava chegar em um dos restaurantes que é um dos mais famosos, mais caros e que menos vale a pena ir daqui de São Paulo. Sabe lá Deus porquê? Tinha uma pessoa que já preveu que toda essa merda poderia acontecer e filmou isso. Então viralizou de uma forma inexplicável nas redes sociais o vídeo dessa mulher caindo, sendo levada aí alguns metros pela enxurrada que estava na frente do Paris 6. Então o restaurante rapidamente fez questão de publicar um post tentando encontrar essa menina e oferecendo pra ela então como pedido de desculpas do Paris 6 uma noite de estrela. Basicamente o que aconteceu depois disso foi uma história estranha que a menina de repente ela não queria aparecer de jeito nenhum. Parece que ela ficou meio escondida, publicou uma nota num outro site que ninguém nunca ouviu falar. Mas sabe lá Deus por que motivo? Agora ela decidiu aparecer e o Paris 6 até acabou postando uma foto hoje ou ontem, sei lá que dia que foi, da menina lá tendo seu jantar de estrela. Depois de cair um tatombo e rodar o Brasil inteiro nas imagens ali dela caindo. Mas o fato é que essa ação do Paris 6 foi muito bem vinda porque eles realmente conseguiram transformar um episódio que tinha pegado um pouco mal. Porque o restaurante de certa forma é responsável pela segurança desses clientes que estão chegando até ele. E a empresa conseguiu converter isso muito bem de uma forma positiva que pro público do restaurante, não pra todo mundo, mas pro público do restaurante acabou pegando bem. Então se você quiser saber um pouco mais dessa história doida é só acessar o link do nosso post que está aí na descrição do nosso vídeo. E com a medalha de ouro no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post McDonald's se posiciona sobre polêmica com o McFlurry em abenta. A gente já falou aqui no Geek Publicitário sobre o novo lançamento do McDonald's que era o McFlurry em abenta. Foi assim super aguardado, o pessoal que experimentou gostou bastante da sobremesa. Mas nessa semana viralizou uma imagem no Facebook que deixou todo mundo transtornado. Isso porque pra fazer o McFlurry em abenta, o McDonald's não usa necessariamente o produto em abenta. Pois é, eles usam um marshmallow da marca Marvel que vem num pote desse tamanho e obviamente é muito mais barato do que se você pegasse um balde desse do marshmallow que vem dentro da em abenta. Esse post acabou viralizando de uma forma maluca e a gente entrou então em contato com o McDonald's pra tentar entender um pouco do porquê o McDonald's e a Copenhagen tinham então feito isso. De vender uma coisa e o produto final acaba sendo bastante diferente do nome utilizado pra vender esse produto. A gente acompanha os McFlurry e os McDonald's há muito tempo. Eu fiquei tentando me lembrar de alguma vez o McDonald's ter usado o nome de algum produto e não ter usado esse produto. E eu não me lembro disso ter acontecido outras vezes e isso acaba até justificando então o motivo da revolta desse público por ter visto o pessoal do McDonald's pegando lá um marshmallow que não tinha nada a ver com a Copenhagen pra colocar no McFlurry em abenta. Basicamente a história que o McDonald's resumiu pra gente é que como se trata de um sorvete, não dá pra você simplesmente cortar uns pedaços de em abenta e colocar ele lá dentro do McFlurry que não ia ficar bom. E a gente sabe que além de não ficar bom ia ficar muito caro porque uma Inhabenta é um troço caro pra caramba e o McFlurry custa o que? 7,50? Acho que é 7,50 ou 8 reais. Então basicamente a ideia foi trazer uma experiência próxima do Inhabenta que lembrasse a Inhabenta e tudo isso foi feito claro com a supervisão da Copenhagen e com a aprovação da Copenhagen. No entanto mesmo com essa explicação as pessoas não gostaram da ideia aparentemente o que tinha pra ser uma das melhores sobremesas que o McDonald's já lançou nessa parceria com a Copenhagen ficou manchado aí por essa nebulosa dúvida de se é realmente correto utilizar um produto diferente do produto que as pessoas estão esperando que vai ser por conta do nome da sobremesa. No fim das contas muitos clientes acabaram falando que era propaganda enganosa do McDonald's fazer isso, muitas pessoas falaram que chegaram a denunciar essa campanha do McDonald's e do McFlurry em abenta no Conar por propaganda enganosa. Então agora o resto a gente é aguardar pra ver no que vai dar. Eu acho que na verdade vai acabar ficando mais ou menos do jeito que tá, é melhor pra todo mundo não mexer mais nessa história e infelizmente pro McDonald's acabou não pegando bem. Se você quiser saber mais essa história também tem o link aí na descrição do nosso vídeo. E esse foi o nosso Geek Blitzar em vídeo número 108. Se você gostou desse vídeo dá o seu curtir pra gente aí embaixo que isso é muito importante, ajuda a gente pra caramba. E também se inscreve no nosso canal pra receber os nossos novos vídeos. Se você não gostou e tem algum feedback pra deixar pra gente, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo. Eu te prometo que a gente vai ler, vai responder se for pertinente. Se você quiser também pode mandar sua reclamação pra gente em qualquer uma das nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, o Geek Blitzar está presente nas principais redes sociais. Se você gosta de acessar o Facebook, Instagram, Google+, Twitter, Snapchat, é só procurar lá por Geek Blitzar e se conectar com a gente. O nosso site você já sabe é o geekpublicitario.com.br Todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos diversos postos falando sobre tudo o que acontece de melhor no mercado. Da publicidade, da inovação e do entretenimento. E aos finais de semana sai o nosso Geek Blitzar em vídeo que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou! 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 Falou!